Fala galera da Militar, Sargento Abrantes na área, tô aqui hoje pra falar sobre um assunto que deixa vocês aí muito ansiosos, muito nervosos, com muito medo, mas normal né gente, todo mundo passa por isso, eu já estive aí do outro lado, eu sei como é que é, estamos aí há poucos dias da próxima prova da EAR, primeira prova para Sargento da Aeronáutica do ano de 2023, então os nervos estão aí um pouco a flor da pele, vocês estão um pouco nervosos, então eu vim aqui nesse vídeo dar algumas dicas do que você vocês devem fazer aí durante essa semana pré-prova, tá? Eu tenho certeza que essas dicas vão ajudar muito vocês aí no desempenho da sua prova no domingo e de qualquer prova que você vá fazer aí na sua vida, tá bom? Então pega papel e caneta, anota esses bisus, porque esses bisus aqui valem ouro, tá bom gente? Mas antes disso, roda a vinheta! Gente, vamos lá, primeiro grande bisu desse vídeo, tá? Que eu quero que você guarde na sua cabeça e leve pra vida, tá? Pra qualquer outra prova, qualquer outro concurso que você for fazer. Semana pré-prova não é pra você aprender mais nada novo, tá? Acabou que você tinha que aprender de novo, você já aprendeu. Então não tenta colocar informação nova no seu cérebro agora, tá? Isso não vai funcionar, não vai ser bom, ainda vai atrapalhar no seu desempenho com as matérias que você já sabe. Então não faça isso, tá? Não estude assunto novo agora. Nesse momento é o momento de você revisar, tá? Revisar os assuntos que você já estudou. É isso que você vai fazer essa semana, mas assim, ó, sem desespero, tá? Você vai pegar os seus resumos que você fez, você vai ler suas anotações, aqueles resumos lá que você escreveu com as suas próprias palavras, post-it, mapa mental, flashcard, sei lá. O que você fez aí pra resumir a matéria, você vai pegar e vai focar bastante nisso essa semana. Porque isso vai ser bom, esses conteúdos bem resumidinhos, bem pequenininhos, eles conseguem aderir aí facilmente no seu cérebro. Então usa essa semana pra você ler bastante esse conteúdo, faça revisões da matéria, foca naquela matéria que você sabe que você tem mais dificuldade, que tem maior incidência na prova de AR, tá bom? Seja esperto, gente. Foca em revisão. E aí eu já vou entrar no segundo grande bizu desse vídeo. Focar em exercícios e simulados, gente. O que que você vai fazer? Você vai ficar assistindo aula teórica agora, nesse momento? A aula tem aí duas, três horas, uma hora e meia? Não. Você vai focar em fazer exercícios. Até porque eu entendo que você já passou aí por uma jornada de estudos, então você já assistiu suas aulas teóricas, você já fez exercícios, já fez simulados. Então você já sabe ali, mais ou menos, qual é a matéria que você tem mais dificuldade, qual é a matéria que cai mais, enfim. Então o que você vai fazer? Você vai fazer exercícios dessas matérias. O que eu indico bastante, né, principalmente aí pros nossos alunos, faça simulado. Gente, o simulado e o militar, ele é exatamente igual a prova que você vai encontrar lá no domingo, tá? Então a gente sempre escuta isso dos nossos alunos, inclusive. Ah, quando eu cheguei lá pra fazer a prova, quando eu abri a prova, era exatamente igual o simulado. Gente, porque é isso. A gente prepara você para o nível da prova, pra que você chegue lá no dia e você não tenha nenhuma grande surpresa. A gente já sabe que nesse momento você tá passando aí por nervosismo, por ansiedade. Então no que a gente puder te ajudar pra te deixar mais tranquilo, mais calmo pra esse momento da prova, a gente faz. Então eu sempre digo a importância de fazer simulado, gente. Porque eu já vi, ó, muito aluno bom, que sabia a matéria, papirador, tá? Sabia tudo ali, bonitinho isso aqui, mas o que que derrubou ele? A ansiedade, o medo, o nervosismo. Então, gente, o simulado, ele te prepara tanto na parte do papiro, da matéria em si, mas também psicologicamente, porque você já fez aquilo outras vezes na sua casa. Então você já sabe mais ou menos o tempo que você pode gastar em cada matéria, qual é a matéria que você tem mais dificuldade, ah, eu posso ir ao banheiro nessa hora. Quando eu fiz a prova pra Fábio, pra quem não sabe, eu passei no Exército e na Aeronáutica, nas duas provas pra Sargento, na minha época, eu sabia exatamente o tempo que eu podia gastar em cada matéria. Eu sabia que não podia passar de uma hora em português, eu podia passar... Então, assim, é isso que você tem que fazer. Você tem que conhecer a prova e se conhecer. Então, gente, exercícios e simulados nessa semana é o ideal pra sua preparação e pra essa jornada aí pré-prova. Aí, gente, terceiro bizu, tá? Dentro dessa preparação aí por exercícios e simulados, o que que você vai fazer? No que você vai se concentrar? Você vai prestar atenção nos seus erros, tá? Porque agora, nessa reta final, provavelmente você vai errar muito pouco. Você vai mais acertar do que errar os exercícios. Então, você vai fazer o quê? Aquele ajuste fino agora. Aí, no que você tá ainda em dúvida nesse ponto específico da matéria. Você vai parar alguma aresta ali que você... Opa, ainda tô caindo nessa pegadinha. Então, é exatamente isso que você vai fazer. Você vai ter que ser sincero com você mesmo, tá? Então, não consulta material. Faz os exercícios sem consultar nada, sem olhar a postila, sem olhar PDF. E aí, você vai prestar atenção. Ué, eu errei isso aqui? O que que eu ainda não entendi? Ah, então eu tinha essa pegadinha. Nossa, eu tô confundindo isso aqui com isso aqui. Opa, essa fórmula aqui, eu confundi essa fórmula com essa. Enfim, gente, vai aparando as arestas, vai fazendo aquele ajustezinho fino. Vai vendo, ah, esse ponto aqui não tinha ainda... Ó, não tinha ainda captado a mensagem, mas agora eu captei. Entendeu? Então, você vai ali direto no ponto do teu erro. Se for preciso assistir a aula teórica daquela matéria, assiste de novo. Assiste só do ponto que você ainda tá com dúvida, entendeu? Você não vai ficar assistindo aula teórica de um monte de coisa perdendo tempo. Você só vai ali naquele ponto certo, só no filé mignon do teu erro, entendeu? Pra você não perder tempo, entendeu? Captou aí? Então, esse é o grande bizu. Você agora vai só ali nos pontos-chave que você ainda tá em dúvida. Naquela matéria física, sei lá, matemática, eu pelo menos, né? Tenho mais dificuldade, é ali que você vai. Não vai ficar perdendo tempo com outras coisas. Ah, essa matéria aqui, eu já sei que eu sei pra caramba, mas eu vou ficar aqui fazendo exercício disso aqui só pra confortar aqui o meu ego, que eu sei que eu vou gabaritar a lista e eu vou me sentir super bem. Gente, sinta sincero com você mesmo, tá? Você é adulto, você quer ser sargento, então vai e ataca onde você sabe que você tem mais dificuldade, tá? Vai ali, faz exercício e aniquila de vez aquelas últimas dúvidas que você possa ter nessa reta final. Ponto muito importante, tá? Antecipe-se aos problemas. Então, você já sabe que tem a prova domingo. Então, galera, já separa aí o seu documento, vê se ele tá na validade, separa o seu material, a roupa, já vê qual vai ser o transporte que você vai usar no dia pra chegar no local de prova. Gente, lembra do horário de abertura dos portões. Pensa e calcula aí a hora que você tem que sair da sua casa pra chegar faltando uma hora ainda pro fim aí do fechamento dos portões. Gente, vocês estão falando com essa sua professora querida que perdeu a vaga dela na aeronáutica porque chegou atrasada. Não no dia da prova, cheguei atrasada no dia do teste psicotécnico lá do psicológico, da prova psicológica. Eu já tava aprovada e eu cheguei atrasada. Depois eu conto essa história pra quem ainda não sabe, acho que muita gente aqui já deve ter ouvido a minha história, né? A minha sorte é que eu tinha passado na aeronáutica e no exército, tá? Mas, gente, não tem choro, não tem vela, tá? Não adianta pedir pra mãe, pro pai, pro ti, pra Deus. Chegou atrasado, gente, é militarismo, é horário. Na minha época, eu cheguei três minutos atrasada. Acho que alguém falou, ai, tadinha. Não, pode entrar então. Não, gente, chegou atrasado, chegou. Fecha o portão e você vai chorar mais seis meses aí até a próxima prova. Então, presta atenção nos horários. Veja se você vai pegar carona com alguém, se a pessoa sabe o caminho. Faça o caminho até o local de prova. Gente, antecipe seus problemas, tá? Não adianta você nadar, 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 e aí no dia da prova morrer na praia, né? Se preparou pra caramba, estudou, é o seu sonho. Então, gente, corre atrás, antecipa o problema pra você não perder a sua vaga de bobeira. Quinto bizu importante, gente. Cuida da sua saúde e do seu corpinho nesse momento. O que eu quero dizer com isso, gente? Importante, tá? Cuida da sua alimentação. Então, gente, pelo amor de Deus, tá na última semana. Não vai comer uma feijoada, um vatapá, um negócio super gorduroso num lugar que você não conhece pra você pegar uma infecção intestinal na semana da prova. Pelo amor de Deus, gente. Ó, se cuida, se preserva, fica em casa pra não acontecer nada com você. Eu era assim, tá? Quando era a minha pré-semana prova, eu ficava em casa, quietinha, pra não acontecer nada comigo, pra não ter nenhum problema, pra não ter contato com as pessoas, pra não ficar doente, pra não ficar gripada. E o pior, quando eu fui fazer a prova do exército, eu tava com uma dor de garganta, que eu tava com febre. Mas deu certo, eu passei, mas assim, foi desconfortável. Tem coisa que a gente não controla. Mas o que a gente pode controlar, gente? Pelo amor de Deus, gente, se cuidem, descansem, tá? Não vai inventar nada novo essa semana, tá bom? Então, cuida da sua alimentação. Se você puder, se você conseguir, faça atividades físicas, porque isso vai te ajudar a liberar endorfina, você vai suar, né? Você vai liberar estresse. Então, vai te ajudar na ansiedade, vai te ajudar nesse medo, que eu sei que você tá, isso é normal, tá bom? Mas a atividade física, de fato, ela te ajuda. E como tem o teste físico depois, você já vai juntando aí uma coisa na outra. Então, gente, cuida do seu corpo e cuida da sua mente também. Fica tranquilo, tá? Não fica fazendo coisas aí que você sabe que vai te trazer mais ansiedade, sabe? Fica olhando o grupo de gente assim, ai, nossa, hoje eu fiz 5.519 questões. Gente que fica postando coisa no Instagram ali. Ai, ó, hoje eu estudei, não sei o que, rotina do estudante. A rotina do estudante, gente, eu produzo vídeo no YouTube. Eu sei o trabalho que dá pra produzir vídeo na internet, pra editar, não sei o que. Se a pessoa tá estudando, ela não tem tempo de ficar editando, não sei o que, não, não. Se ela tá editando, ela tá perdendo tempo precioso de estudo. Então, gente, não fica, sabe, sofrendo essa pressão aí, se comparando com os outros. Se compare só com você. Cuida do seu corpinho e cuida da sua mente. Se preserva, foca no seu, foca na sua prova, foca no seu sonho. E aí, eu já entro no sexto bizu, que é muito simples, né? Descanse. Gente, o descanso, o sono, ele é muito importante, tá? Principalmente nessa semana pré-prova. Principalmente para as pessoas que não estão acostumadas a virar noite estudando e tal. Então, se você, se não é esse o seu caso, se você estudava durante o dia, durante a tarde. Cara, não vai inventar moda essa semana de ficar acordado de madrugada estudando, galera. Todo mundo sabe isso, que é durante a noite, que as informações aí são fixadas no seu cérebro, tá? Então, você precisa descansar. Se você não descansa, o seu rendimento não vai ser o mesmo, tá? Então, não adianta você querer compensar. Ai, não, porque teve aquele dia que eu fui para o churrasco. Então, vou compensar hoje estudando até 5 da manhã. Vou dormir só de 6, de 7. Gente, não inventa moda agora. Não vai ser isso que vai fazer diferença na sua aprovação ou não, tá? Então, descanse. Isso é muito importante para o seu corpo, para a sua mente e também para a sua produtividade. Tá bom? Então, não dá mole. Não inventa moda. Vai dormir. E o sétimo, último, grande bizuco que eu quero que você leve para o seu coração nessa última semana. Confie em você. Confie no seu trabalho até aqui. Eu tenho certeza que você deu o seu melhor, tá? Ah, porque eu acho que não, porque fulano está fazendo não sei quantas questões. Esquece fulano, esquece. É você contra você no dia da prova. O seu maior concorrente é você mesmo. Eu sempre falo para vocês, gente. Você já pensou que se você gabaritasse a prova, se você chegar lá e acertar tudo, a vaga é sua? Não tem como ninguém tirar essa vaga de você. Então, é aí que você tem que correr atrás. É nesse ponto que você tem que focar. Eu quero gabaritar essa prova. E eu vou chegar o mais próximo disso possível. Se eu conseguir gabaritar a prova, show. É isso que eu quero. A vaga é minha. Não tem nenhum concorrente, gente. É você contra você nesse dia. Então, não fica se comparando com ninguém. Não fica... Ah, é porque fulano, meu primo, meu amigo, minha mãe falou. Gente, pensa no seu trabalho. Pensa no que você fez até aqui. Ah, é porque eu estou com medo, eu estou ansiosa, eu estou nervosa. Gente, normal. Normal. Você tem que fazer a prova que vai definir a sua vida, que é o seu sonho. Você acha que eu também não fiquei com medo no dia que fui fazer a prova, as minhas provas? Claro que eu estava com medo, estava ansiosa. Pode ser que você não durma bem no dia anterior. Pode ser que você fique com caganeira aí, de nervoso. Normal, gente. Mas olha só, deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo está assim, à sua volta. Todo mundo que vai fazer a prova e que quer realmente isso, que é o sonho da pessoa, também está nervoso. Então, gente, é um jogo de quem vai conseguir controlar o emocional. Porque nervoso, todo mundo está. Isso não é exclusividade sua. O que você não pode deixar que aconteça? Esse nervosismo, esse medo, essa ansiedade não podem te paralisar. Não podem fazer você ficar, meu Deus, nervoso a ponto de dar branco, de esquecer a matéria. Isso não pode acontecer. Por isso que eu sempre falo, aluno é o militar, tem que fazer simulado. É muito importante a preparação de simulado, exatamente pelo que eu já falei anteriormente aqui nesse vídeo. Porque o simulado te prepara para o papiro e para a parte mental. Então, galera, se você é nosso aluno, se você é aluno aqui do Eu Militar, dessa oncinha, você está muito bem preparado com o melhor material que existe no Brasil para a prova de sargento da aeronáutica, tá? Eu tenho certeza que não vai ter nenhuma novidade que você vai abrir a prova. Meu Deus, eu não sei que matéria é essa, que novidade é essa que colocaram esse ano aqui. Esse estatuto está escrito que vai cair, você sabe que vai cair, não vai ter nenhuma novidade. É exatamente o que você já vinha fazendo aí durante a sua preparação. Então, ó, confia no processo que você teve até aqui, confia no seu estudo, confia no nosso material, confia no nosso trabalho. E nós estamos juntos até o fim. Eu tenho certeza que em breve você vai estar vestindo a sua farda, realizando o seu sonho de ser sargento da aeronáutica. Vai estar indo lá, ó, lá para Guará, passando pelo portão lá da escola de especialistas da aeronáutica. E eu te vejo lá, gente. É isso, estamos juntos, anota esses bizus e domingo você vai, ó, chutar para o gol. Você vai pegar essa prova e vai colocar ela no bolso, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Estamos juntos, galera, e máquinas de papilas.